O Piauí registrou a primeira morte por Chico Munha em 2024. A informação foi confirmada pela Fundação Municipal de Saúde. Mais detalhes quem traz pra gente é o repórter Sérgio Olom. Olá Ana Paula, mais uma vez boa tarde. Boa tarde a você que assiste o Fala Piauí aqui na sua TV Antena 10. Olha, eu me encontro aqui num lugar onde a gente percebe que há vários objetos que podem reter água, podem ter água dentro. E facilita sim a questão de um mosquito que infelizmente tem acabado com a vida de muitas pessoas. E olha, o Piauí registrou a primeira morte por Chico Munha nesse ano de 2024. A vítima, natural de Teresina, faleceu no último dia 7 de junho. A informação foi confirmada através da Fundação Municipal de Saúde. E segundo nota, a vítima era residente da Zona Norte da capital piauiense. A mulher sofreu complicações atípicas, raras e letais à doença, Ana. Incluindo o comprometimento cardíaco. Ao todo, o Piauí já contabilizou 733 casos prováveis da Chico Munha. E uma redução de 86% na incidência em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, em relação à dengue, o Piauí já contabilizou 19 mortes em decorrência à doença em todo o estado. Olha, Ana, é importantíssimo, inclusive, destacar que a Fundação Municipal de Saúde prestou todo o procedimento necessário para essas pessoas que infelizmente terminaram pegando a doença e há também quem terminou falecendo. A Fundação Municipal de Saúde também fala sobre todos os cuidados que é preciso ter, sobre a questão da água parada, as garrafas, inclusive, que a gente terminou mostrando aqui nesse espaço localizado próximo a uma casa aqui na zona leste de Teresina. E aí a gente, mais uma vez, lembra a população sobre esses cuidados. Água parada, baldes, é claro que nós estamos no período, já entrando no período mais quente, mas, de qualquer forma, é importante a gente ter todos esses cuidados. A você que assiste a sua TV Antena 10, o programa Fala Piauí, a gente traz essa informação, inclusive, lamentável, triste, sobre mortes decorrentes à Chico Munha, sobre o caso da dengue, e aí um alerta para você, que mesmo assim é importante continuar com todos os cuidados. Ana, é com você. Muito lamentável, viu, Sérgio? Essas cenas aí de lixo, de bagunça, de um local propício, um foco ideal para o mosquito da dengue. Isso é uma falta de respeito com o próximo, né? Não sei de quem que é esse local aí, esse terreno, se é baldio, se é abandonado. O que interessa é que eles, estando dessa forma, como você mostrou aí para a gente, é propício a ter criador do mosquito. Tem casas próximas, proximidades, e quem não é responsável por isso, acaba, às vezes, se dando mal, pegando, né, sendo picado pelo mosquito e passando sufoco, e até mesmo perdendo a vida. Infelizmente, os casos vêm aumentando aqui no nosso estado. E o que pode fazer, diminuir isso, é cuidar, cada um cuida dos seus quintais, seus terrenos, suas casas, mesmo que estejam abandonadas. A gente sabe que tem muitas casas aqui na capital, principalmente no centro de Teresina, que tem piscinas, que tem locais que dá para poder manter a água parada. Então, vamos ter cuidado, pensar nas pessoas. Esses dias tivemos o caso aí da mãe e do filho que faleceram em decorrência da doença. Eu sei que muita gente ficou chocada com essa situação, mas imagine só que poderia ter sido evitado se tivesse feito um cuidado, se tivesse tido um cuidado com os locais onde a gente mora, onde a gente trabalha.